E aí gente, esse é mais um vídeo aí longo e pintando aí um desenho bem antigo e testando esse lápis aí da marca CIS, não ficou muito bom porque o papel está um pouco ruim para pintar e o lápis também é bom, mas não teve o mesmo resultado que teria, porque eu sempre uso da Faber, mas tá ótimo e é isso aí. Quem é que tem a receita de viver feliz? Tem a pampa até a tampa, então diz, hein? Sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal. Uau, sensacional, estilo de vida, me chamam de louco, eu acho que sou mesmo um pouco. Fica de troco, a dica pra essa hora, se embora, se bola com a gente, se solta. Levanta sua mão pro alto em direção ao único que pode mudar a sua situação. Xinga, swinga seu corpo e esquece o que te entristece, isso vinga, faça um teste. Estresse com nós, não tem vez, sai zica que eu sou filho do rei dos reis. Ele que me fez, então ele me conhece. Tudo no seu controle, tiozão, acontece. Tchê, 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 tchê.